Oi, pessoal! Mais um coelhinho aí pra coleção. Pintei de camoça um rostinho, pintei de azul seco macacão, cenoura naquele narizinho, e aí fiz umas cenourinhas com a cor cenoura e o verde oliva. Flotei também com terra queimada dentro da orelha e por fora com marrom. Dei a profundidade ali. Depois disso, eu vim fazendo a parte escura de luz e sombra no macacão. Feito isso, flotei com verde oliva ali. A corpinho, olhinho branco, preto e azul. Flotei de novo com branco. Cabelinho eu coloquei marrom e também na sobrancelha marrom. Gente, se vocês quiserem uma menininha, coloca bastante cílios ali, tá bom? Coloquei algumas luzes. E aí, fiz o bigode com preto. Com o stone, eu tô fazendo todo esse detalhe do coração. Fiz também os botõezinhos ali na camisa, no bolsinho dele, né? No macacão. Se quiser, menina, põe laço, guirlandinho.